A gente trata a notícia como alimento principal do seu dia. Na hora do almoço, aqui no Piauí TV 1ª edição, o prato principal é servido com as notícias mais importantes da manhã. Então convidamos você a estar aqui com a gente de segunda a sábado e participar desse banquete de informação.